Oi, oi gente, tudo bom com vocês? A receita de hoje é uma moqueca econômica que leva apenas dois filés de peixe. Aqui eu utilizei a tilápia, mas você pode utilizar o peixe que preferir. Fica super cremoso porque leva creme de leite e leite de coco. Fica saborosa demais, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Olha que delícia! E vem aí a Semana Santa e a gente vai fazer várias receitinhas para essa época para vocês. Então, bora comigo preparar? Antes de iniciar o preparo, eu já gosto de deixar tudo picado para facilitar. Então, eu tenho aqui uma batata picada em lascas do mesmo tamanho para que seja fácil de cozinhar. Também tenho a batata que eu usei desse tamanho aqui, ó, gente. Também tenho uma cebola média e um dente de alho. E o pimentão, eu utilizei um pedacinho de cada um para dar meia xícara de pimentão picado. Agora eu vou utilizar a panela elétrica, tá? Mas vocês podem fazer no fogão, numa fugideira, que vai dar super certo. Coloquei a panela na temperatura 2 e vou juntar aqui um fio de azeite. Mas quem quiser pode adicionar gordura da sua preferência. Óleo de coco, manteiga, óleo de soja. Aqui, ó, vou colocar já a cebola com o alho. Vou dar uma misturadinha e já vou juntar os pimentões coloridos. Quem tiver tomate, gente, também fica uma delícia, mas eu não tinha tomate, tá? Então, por isso eu fiz 100. Deixa eu refogar e já coloco a batata. E aí, vai tudo pegando sabor juntinho. Agora, eu vou juntar aqui, gente, a água, um copo de 100 ml de água e vou deixar tudo misturadinho para depois começar a temperar, tá? A água vocês vão adicionando aos poucos até cozinhar a batata, porque daí vai pegando muito mais sabor. Vou juntar aqui pimenta do reino e ainda não coloquei o sal. Aqui, eu vou mostrar para vocês, o peixe já estava temperado os filés, então já estava temperado com sal e limão. Por isso, eu não coloquei o sal nessa parte aqui da moqueca, tá? O peixe eu deixei temperado um pouquinho antes. Aqui, eu tenho um mix de ervas que ele serve para torradas, para tapioca e fica uma delícia na moqueca também, gente. Aqui nesse mix tem tomate, cenoura, alho, manjericão, páprica doce, sal, salsa, orégano e alecrim, tá? Então, é bem completinho. Vou colocar, olha que bonito que ele é. Não é publi, tá? É porque eu achei bem bacana esse tempero, então, Deu muito certo aqui em casa para o nosso paladar, então, vou utilizar aqui na moqueca, ó. Agora, eu vou deixar cozinhar sempre adicionando um pouquinho de água para ir incorporando o sabor até que a batata fique bem macia. O tempo vai depender aí da chama do fogão de vocês, ou da panela elétrica, ou do tamanho das batatas, tá? É ideal ir colocando um pouquinho de água para ela ir cada vez tendo mais sabor e o sabor ficar bem igualzinho em toda a parte do preparo. Quando já estiver bem macia a batata, vocês vão fazer o teste com o garfo. É só pegar o garfo e colocar aqui, ó, eu vou pegar os filés de peixe e vou partir em lascas, tá? Porque eu só tenho dois e eu queria que rendesse, né? Então, eu vou partir aqui ele todo em pedaços, ó. Até para ficar mais bonito o prato, para cozinhar mais rápido e para render mais. Porque se eu colocar dois filés inteiros, vai parecer que não tem quase nada, né? É um truque bem bacana e fica um prato bem bonito. Já estava temperado, temperei de manhã e agora é meio-dia. Então, ficou umas quatro horas de molho no suco de limão e sal. Aqui, ó, coloquei um pouquinho de extrato de tomate para dar cor. Aqui é a gosto, a quantidade que vocês vão colocar. E agora a gente vai experimentar com o garfo se a batata já está cozida. Já estava cozidinha. Eu coloquei ali os filés e vou deixar cozinhar junto. Aqui o restinho do suco de limão, ó. Vamos juntar 200 ml de coco nessa etapa. E o próprio suco do peixe e do leite de coco vão cozinhar o restante da moqueca, que é o peixe. Porque a batata já estava cozida. Quem quiser, gente, junta um pouquinho de azeite de dendê. É opcional. Eu coloquei só para dar cor e um pouquinho de sabor, que eu achei um pouco forte para fazer com muito. Também podem colocar pimenta, né? Eu coloquei depois no meu prato. Quando já estava quase prontinha, eu vou experimentar e vamos ver se já está, gente. Aqui, ó. A batata já estava cozida, mas eu vou dar uma experimentada para ver. Está perfeita. E para finalizar, juntar uma caixinha de 200 ml de creme de leite. Aí, depois do creme de leite, eu coloquei aqui temperinho verde a gosto. E agora é só se deliciar. Aproveita, segue lá no Instagram, arroba Cozinha Rápida e Fácil. Vou desligar, gente, e já vou servir. Ficou uma delícia, super cremoso. Rendeu um panelão, como vocês viram aqui, com dois filhazinhos de peixe. E o segredo do final, que eu vou contar para vocês. Eu coloquei, além da pimenta, um fiozinho de azeite de oliva. E ficou perfeito. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Se fizer, me conta aqui nos comentários. Inscreva-se no canal. Beijos. E até o próximo vídeo. Olha que delícia. Tchau. Tchau.